Considero aprovado e solicito a sua subscrição. Nesta união, se destine a prestar a matéria constante na pauta, receber discutido e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Luiz Marcelo Cabral Tavares, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, publicado no DL de 26 de novembro de 2019, em resposta ao requerimento 1835 de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei 5.491 de 2018 e 668 de 2019, deputado Leonidio Bolsas. E Projeto de Lei 8.261 de 2019, deputado João Magalhães, todos no segundo turno. Passa-se a primeira fase do ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições de apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento, doutor deputado Sérgio Rodrigues, que solicite os serviços mentais, nos termos do artigo 120, parágrafo 11, combinado com o artigo 101, parágrafo 1º de decreto interno, ser retirado de pauta o projeto de lei 910 de 2019, do Procurador-Geral de Justiça. Com a ausência do relator, o requerimento está prejudicado. Requerimento sobre a mesma, doutor e deputado Raul Belém, requer retirada de pauta o PL 910 de 2019. Em votação, requerimento, a senhora deputada, e os senhores deputados, que eu aprovo para nisso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei complementar 16 de 2019, no primeiro turno. Altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, para unificar os quase pessoal das justiças de primeira e segunda instância, e da outras providências. Autor Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relator, este presidente, eu vou distribuir em avulso a matéria. Projeto de lei 1022 de 2019, primeiro turno, unifica os quase pessoal das justiças de primeira e segunda instância do Estado de Minas Gerais, e da outras providências. Autor Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relator, este presidente, também faço distribuição em avulso do parecer. Terceira fase. Requerimento da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer ser realizada a agência PUL para debater o projeto de lei 1022, que unifica os quase pessoal das justiças de primeira e segunda instância do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados, que eu permaneço como se encontro. Aprovado. Pela ordem, presidente. Tem vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, eu acompanhei ontem reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, em que o projeto de lei 1022 foi apreciado pela comissão comparecer pela sua constitucionalidade. na mesma reunião da CCJ estava o projeto de lei complementar 23 barra 2019, que não foi apreciado na reunião de ontem, como também não foi apreciado, não foi votado na extraordinária nem na ordinária convocada agora pelo período da manhã. Eu estou fazendo referência a este projeto e ao projeto de lei que trata da unificação do quadro das justiças de primeira e segunda instâncias, que a mesma rapidez com que a nossa casa quer votar um projeto do Tribunal de Justiça, nós deveríamos ter, para estabelecer um limite ao governo do Estado no que se refere ao descumprimento do mínimo constitucional nas áreas da saúde e da educação. Ontem, deputado, foi apresentado pela Fazenda um novo balanço da execução do orçamento. Minas Gerais não conseguiu investir 6% dos 12 que deveriam investir em saúde. E dos 25% que deveriam investir, ainda está em 18%. Se nós continuarmos dessa forma, nós estamos em setembro. Se nós continuarmos... Outubro, é? Outubro. Nós estamos em outubro. O ano vai finalizar sem que o governo do Estado cumpra o mínimo constitucional e sem que nós tenhamos a rapidez de estabelecer um limite ao governo em relação ao descumprimento do mínimo constitucional. Eu fiquei bastante frustrada com a reunião da Comissão de Constituição e Justiça ontem quando a nossa expectativa era a aprovação do projeto de lei complementar 23 para que ele pudesse ser apreciado, inclusive hoje, na pauta da administração pública, à tarde, na pauta da Comissão de Educação, que foi convocada uma reunião extraordinária. Então, nós não podemos, aqui na Assembleia, trabalhar com dois pesos e duas medidas. Há matérias que se relacionam ao Tribunal de Justiça uma celeridade que nós mal conseguimos entender os projetos, porque achar que, de ontem para hoje, eu consegui compreender toda a complexidade, consegui conversar com todos os sindicatos que representam os servidores, porque, sem o aval das entidades sindicais, eu não votarei a favor de nenhum projeto, porque são eles que vão dizer para nós, porque, no fundo, é a carreira, são as condições de trabalho, o que nós votamos impacta de forma estrutural na vida deles. Então, aí nós não temos um processo mais demorado, de diálogo, de tentativas de entendimento, mas, para aquela discussão que nos é fundamental, que é garantir o investimento em educação, a gente não conseguiu avançar nessa casa ontem nem hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, rapidamente, o Projeto 1022 passou na CCJ e já está em tramitação nas demais comissões aqui da casa. Então, eu quero primeiro fazer um apelo para que a gente tenha a mesma celeridade e a mesma preocupação. Se a gente tem preocupação em votar os projetos do Tribunal de Justiça, a gente precisa ter preocupação em votar projetos que tenham impactos importantes na vida das pessoas. E o Projeto de Lei Complementar 23 foi construído às muitas mãos, porque foi a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde, as consultorias, nos reunimos, fizemos as reuniões especiais lá com o presidente da casa, que primeiro chamou a saúde, depois chamou a educação, e me parece que hoje, ou ontem, também chamou a segurança pública. Quer dizer, resultado do diálogo com o presidente da casa foi construído um projeto para atacar o nosso problema em Minas Gerais. Nosso problema hoje se chama um governo que descumpre a Constituição Estadual ao não fazer a vinculação correta dos impostos arrecadados. É do dinheiro que entrou, ele não está investindo em saúde, em educação. Então, é preciso que a gente responda a esses problemas de forma concreta. E nós construímos, para não ficar na ideia de que a gente só denuncia, a gente só denuncia, a gente só denuncia, não. A gente denuncia o governo que está descumprindo o mínimo constitucional, mas a gente também apresentou alternativas. É estranho, não é? Você tem que fazer um projeto, lei complementar, para que o Estado cumpra a Constituição. Mas tudo bem, a gente fez, e está aqui em tramitação na casa. Mas esse projeto não teve a rapidez, merecida e necessária. Então, é fundamental, presidente, já tem algumas indicações que, rapidamente, os sindicatos que representam os servidores do Judiciário, o Sergios Mig, o Sinjus, o Sindojus, eles já elaboraram alguns posicionamentos que eu vou entregar à vossa excelência, que é o relator da matéria, pedindo aquele esforço para que a gente contemple a visão dos servidores. Isso é importante. São eles que estão lá todo dia. A gente tem que fortalecer os serviços públicos, sempre que fortalecer a prestação do serviço público. A gente está num momento, e também me preocupou, porque a fala do governador aqui de Minas Gerais é uma fala contra os poderes. Ele fez uma fala contra o Legislativo, ele fez uma fala contra o Ministério Público, ele fez uma fala contra o Judiciário, dando uma falsa ideia à sociedade que nós não precisamos de nada, além de um bom governador liberal que defende o não-Estado. Não, nós precisamos de um Judiciário com condições para atender a população. Nós precisamos de um Ministério Público em condições de atendimento à população e precisamos de um poder legislativo forte que cumpra o seu papel. O contrário disso é o totalitarismo, é o autoritarismo de achar que os demais poderes podem ser descartados. Mas, para o fortalecimento do Judiciário, é fundamental nós escutarmos os seus servidores. Eles são essenciais, porque são eles que estão na ponta do dia a dia, ali na prestação de serviço. Então, eu vou, desde ontem, nós estamos, na verdade, desde domingo, em diálogos, quando o projeto foi pautado na Comissão de Constituição e Justiça, vou deixar com vossa excelência as principais questões trazidas por eles, para que a gente tenha, na tarde de hoje, esse esforço para avançar. De qualquer modo, eu já deixo também um apelo que nós possamos realizar essa audiência, que foi aprovada, para que eles tenham voz, para que nós possamos, enquanto a de comissão, ter a escuta do que eles querem nos dizer em relação ao projeto que muda ou que altera a vida deles. Seria muito importante que nós tenhamos esse processo de escuta dos sindicatos que trazem aqui a representação fundamental dos seus servidores. Então, faço essas duas considerações e o meu lamento com a rapidez que alguns projetos aqui tramitam, enquanto outros, não. Mas o que a sociedade precisaria de resposta agora é ter a certeza que o Poder Legislativo está cuidando do cumprimento do mínimo constitucional para a saúde e para a educação. E essa resposta nós não conseguimos dar, porque o projeto continua parado na Comissão de Constituição e Justiça. Conforme é ajustado com o deputado André Quintão pela manhã na CCJ, às 15 horas nós faremos a reunião no gabinete e já ficam as senhoras e os deputados convidados, os concessores, para que a gente possa discutir com o TJ essas alterações, às 15 horas. Convidado. Dois representantes. Então, vamos mudar a reunião, porque aí não cabe no gabinete, se for muito... Pode. 15 horas. Gabinete 200... Dois, quatro, três. É em frente ao meu. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das senhoras e senhores parlamentares, dos senhores e senhoras presentes. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, às 17 horas e 30 minutos, com a finalidade de apreciar o PLC 16 de 2019, o PL 910 de 2019 e o PL 10 e 22 de 2019 em primeiro turno. Determina a lavatura da ata em excesso de trabalhos.